Tem um conteúdo que tem me fascinado ultimamente, que é de brasileiro passando vergonha na gringa, que é igual aconteceu com um menino lá de Portugal, que ele tava apoiando o partido de facho lá de Portugal, que é contra imigração, contra imigrantes, e aí quando eu pergunto pra ele de onde ele é, ele fala, eu sou do Brasil. Ah, eu vi esse vídeo. Tá ligado? E ele tá falando inglês, né? Eu acho que é esse vídeo. Isso é outro brasileiro fazendo a mesma coisa no Texas. É isso, eu vi esse daí, que o cara tá falando em inglês, aí você fica esperando o plot do vídeo, né? E aí quando o cara fala que é do Brasil, você fica, mano, meu Deus do céu, cara. Pois é. Teve essa brasileira que apareceu no vídeo do Trump, porque o Trump tá o seguinte, né? Um dos swing states mais determinantes aí, supostamente, pra eleição americana, é a Pensilvânia. A Pensilvânia tem milhões de habitantes. Doze milhões. Doze milhões de habitantes. E aí você não deve ter pegado esse número, porque também pouco importa, mas é o número de... Porque não é só população, é número de delegados, né? Que vai definir ali na contagem. A Pensilvânia é definida como um swing state, ou seja, tem estados que estão definidos que vão votar em Kamala Harris, tem estados que estão definidos que vão votar no Trump. Alguns são os que mudam, né? Vai pra lá ou vai pra cá. Acho que o Arizona é um desses, e eu sei que a Pensilvânia também. O Trump tá focando nesse momento seus esforços de campanha lá na Pensilvânia. Inclusive com a ajuda do Elon Musk, que vai entrar nessa história aí em breve. Eu tô reparando, sabe o quê? Vou abrir um parênteses aqui, que a minha respiração tá muito alta pra vocês aí hoje, mas é que eu tô gripado, rapaziada. Tá vendo? Tá vendo que eu tô com o meu pulmão, tô tomando uma azeitona, entendeu? Peço desculpas aí do ASMR involuntário, tá bom? Mas é o que temos. Fecha parênteses. Então é o seguinte, o Trump tava lá, fechou o McDonald's na Pensilvânia. Certo. Pra ser chapiro por um dia. É o famoso comer pastel de São Paulo. Os caras, é isso, né? Os caras vai só fazer um hamburguinho e entregar ali pela janela. Pois é. Em primeiro lugar, assim que eu entrei lá no Reddit, eu já vi a postagem que alguém foi até a porta do estabelecimento e viu a plaquinha que tava fechada pra gravação. Ah. Eles fazem parecer que Oh, meu Deus, o Trump invadiu! Não, é tudo bem planejado. Equipe de segurança, equipe de filmagem, lógico. Coitado do funcionário, né? Que o cara falou Oh, amanhã você tem hora extra aí porque vai rolar uma gravação você tem que ir até tarde fazendo chapa. Mano, mas o presidente veio aqui já, o ex-presidente, pra falar de melhores condições de trabalho já me dá o dia de folga. Não, amanhã você vai trampar o dobro, filho. Porque o Trump veio aí. E aí, beleza. Aí acontece essa interação de uma brasileira no drive-thru. É isso mesmo, Bubassauro? Um evento da campanha do Trump dentro do McDonald's, quem para é uma brasileira. E essas são as palavras dela. O Bubba tem um vídeo aí pra gente ver. Espera aí só um momento. Segura. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha só as fake news. Olá, todo mundo. Você pode fake isso, certo? E você sabe que isso é compreendimento do Trump, ok? Sim, obrigado. Mr. Presidente, por favor, não deixe os Estados Unidos become o Brasil, o meu nativo do Brasil. Oh, vamos manter isso bom. Por favor, por favor. Nós vamos fazer isso melhor do que nunca, ok? Obrigado. Obrigado. Foi um prazer, Mr. Presidente. Compreendimento do Trump. Sim, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado lá. Cara, essa aí é a galera que é toda patriota, né? Patriotaça, né, mano? Patriotaça do Brasil aí, ó. Muito patriota, living in America. I'm a very patriotic Brazilian. Ah, entendi, entendi. Aí é esse micão aí, né? Não, o engraçado é que ela fala que ela é apoiadora do Make America Great Again. O que ela não sabe é que pro Trump Make America Great Again é sem ela. É isso. É isso que eles não entenderam ainda. É a barata votando no inseticida, tá ligado? Imagina na cabeça dele, ele é, obrigado, você é muito burro, mas tá aqui, Solange. Depois que o Trump apertou a mão dela, provavelmente ele enfiou no óleo de bota frita. Ele veio assim, ah, Latinos. Aí ele falou assim, é, eu vou fazer America Great Again. Vou começar a deportar gente que nem você, inclusive. O muro vai voltar. Vamos levantar um muro ali. Impressionante. O Trump tá numas, inclusive, né, rolou esses dias uma campanha lá de barcos, né? Porque esse é um, a gente tem que dizer, é um elemento da campanha fascista que o próprio Mussolini fazia lá atrás de juntar a galera pra fazer motossiata e o caralho. E aí o do Trump foi desse de jet skiata e barquiata, sei lá. Tinha barcos, pelo menos um barco que eu vi, que tava descaradamente usando bandeiras nazistas no meio disso. Tipo assim, ninguém reprime. Tem jovens no barco, tem criança no barco. É que essa aí é aquela liberdade de expressão que alguns brasileiros tanto acreditam, né? Então, mas, tipo assim, mano, e aí? Ninguém vai falar assim, ô, peraí, uma bandeira nazista? Não, não, eles são coniventes. Sim, sim. Eles são tipo, ah, fazer o quê, né? Ele não gosta de esquerdista que nem nós, então... Mas a galera usava dos confederados, né, pra ficar meio ali, né? Só quem sabe. Mas agora já... É maluco, mano. Verdeira a vergonha. É, era. E aí, o Trump esses dias também tava num... Desculpa o bloco super americanizado, mas é porque é aquela história, né, mano? A campanha presidencial próxima brasileira vai ter esses reflexos. Vai, sem dúvida. O Trump tava no programa desses morning show, assim, e uma criança enviou uma pergunta pra ele, que ela assim, ah, eu sou, sei lá, eu sou o Charlinho, eu tenho oito anos, eu moro aqui na fazenda, qual que é o seu animal de fazenda preferido? E o Trump falou assim, é... É a vaca. E olha só, se a Kamala Harris for eleita, não vai mais ter vaca, viu? Oxi. Acabou as vacas, não vai mais ter vaca pra ninguém. Que isso, cara? Tipo, o cara, ele tá num delírio, assim, ele fala o que ele quiser e os caras engolem. Aí, na discussão, inclusive, as pessoas enxergam um palmo à frente do nariz falando, mano, responde fofo pra criança, você vai falar, vai inventar fake news de campanha até pra uma criança. Mas, enquanto isso, os apoiadores dele, eu achei fofo. Eu achei fofo, tipo, entendeu? Comprando a parada que ele falou. É incrível, mano. Aí, o Elon Musk, que agora, recentemente até falou isso, né, que ele falou, se a Kamala for eleita, I'm screwed. Eu tô fudido, ele falou. Então, já tava claro pra qualquer pessoa que não é idiota também que essa campanha, esse apoio dele é de interesse próprio. Ah, sem dúvida, né? O Jovial, em céuzão do Twitter, tá lá, tipo, ele está lutando pela liberdade. Ah, tá assim. Beleza, tá assim. Na verdade, ele tá advogando em casa própria e tal. Agora, de tempos pra cá, ele começou com essa campanha, eu já tinha citado brevemente aqui o começo desse, dessa nova empreitada do Elon Musk que é de compra de votos. Não literalmente, porque nos Estados Unidos a compra de votos também é ilegal, assim como aqui. Mas ele achou lá um, uma brecha na lei. Uma brechinha, né? Porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então ele pode incentivar que as pessoas vão votar. Isso foi citado aqui num dos últimos programas que a gente fez antes do nosso hiato. O Elon Musk estava oferecendo dinheiro pra quem quisesse se cadastrar pra votar. E na verdade era assim, convença um amigo a se cadastrar a votar, eu te dou o dinheiro. Isso já estava claro que... Ele estava dando mesmo, acho que era tipo 40 dólares, alguma coisa assim. É, exatamente. E é foda, né? Porque ele fica indo nesses comícios do Trump, aí a pessoa vê, ah, se esse cara está me pagando pra me votar, obviamente é pra me votar no candidato que ele está indo nos comícios e tudo mais, né? Até porque essas ofertas ele estava fazendo também especificamente nos tais swing stands. Ah, tá. Só que agora ele dobrou a aposta, triplicou. Na verdade ele subiu muito, foi all in, né? Ele começou agora nos palcos de comício, ele sobe lá, escolhe uma pessoa aleatória e dá um milhão de dólares. Caralho! Ele fez isso duas vezes já. Agora eu vou... Bom, obrigado ao trabalho que vocês estão fazendo. Ele sorteou uma pessoa que tinha que estar registrada e que tinha que ter assinado o sistema, um esqueminha lá que é o tal de PAC americano lá, que é uma parada onde você meio que vira filiado da campanha, te permite fazer doações, sabe assim? Então ele tipo, transformou na verdade agora a eleição americana numa loteria. Caralho! A pessoa fala, caralho, se eu for estar no Trump, então... Eu posso ser o próximo sorteado. O Elon Musk pode me escolher pra dar um milhão de dólares. Caralho! Você tem que estar registrado pra votar, tem que ter assinado esse PAC, que é tipo um grupo de ação política lá. Que mostra que você apoia o candidato e também você, como pessoa física, pode doar. Você não pode doar pro candidato, mas você doa pro PAC. E você tem que fazer... morar em um dos swing states. Sim. Então essas três questões pra você ficar válido a ser sorteado a ganhar um milhão de dólares. Um milhão de dólares. E essas duas pessoas que ele sorteou é da Pensilvânia? Da Pensilvânia. Caralho! Eu acho que uma é da Pensilvânia e a outra mulher não era da Pensilvânia. Bom, de qualquer forma pelo menos uma delas ele fez na Pensilvânia, né? Então... As duas foram em comícios. Sim. Inclusive, o governador da Pensilvânia já pediu uma investigação porque tipo... É basicamente... Isso que é foda. Às vezes a pessoa pode estar assistindo e falando tá, mas vamos ficar falando dos Estados Unidos. Porque é muito louco porque se a gente tá falando do problema da democracia burguesa e de como gente com muito dinheiro pode fuder com uma eleição que foi o caso do Marçal aqui... Exatamente, São Paulo. Olha uma versão piorada disso acontecendo nos Estados Unidos. Sim. O homem mais rico do planeta Terra quer eleger um candidato. Ele tá oferecendo dinheiro pra quem votar no cara. Exato. Só que não, mas não pode comprar voto. Não, eu tô sorteando, eu não tô comprando. Eu nem tô falando quem essa pessoa vai votar. Ela que escolhe. Eu não tô. Assim, eu vou sortear dentro do comício do Trump. Alguém que se cadastrou pra fazer parte aqui do tal do PAC do Trump. Mas, assim, eu não tô pedindo pra que vote no Trump. Então, logo, eu não estou comprando votos. Isso vai continuar acontecendo pelo mundo, entendeu? Isso daí é o fracasso do capitalismo estampado, inclusive no meio da eleição agora. A gente viu como nas eleições aqui de São Paulo não tinha nenhum tato e regra, né, pro Marçal. Ele tava fazendo o que ele queria. Pois é. Então, o que pode ser nas próximas, né, de presidente? Exatamente, mano. A Pensilvânia é um swing states e ela tem 19 delegados. Certo. A Califórnia tem 54, o Texas tem 40, a Flórida tem 30 e Nova York tem 28. Daí logo depois já vem a Pensilvânia. Perfeito, perfeito. Então, é isso que tá acontecendo agora, tá bom? Elon Musk, que inclusive, eu também vi esses dias, ele postou no Twitter dele uma run de Diablo 5. O Diablo 4? O Diablo 5, que é o novo. É o 4. É um puta jogo. É bom demais. O Elon Musk, o que acontece? O Diablo, ele lançou o jogo, você zerou o jogo já há um tempo atrás, eles vão lançando atualizações que vão aumentando o nível de desafio e tudo mais. O Elon Musk postou uma run que eu digo é tipo assim, um trecho de uma partida dele onde ele tá lá no tipo level 150 fazendo umas missões que são tipo extremamente avançadas. Que um nerdola que passa várias horas por dia às vezes não chegou nisso, entendeu? E a galera tá discutindo sobre como que o empresário que tava, sabe assim, fazendo campanha política, pousando foguete na alça lá do bagulho, que aliás isso é animal, né? Foi foda demais. Foi muito foda. Ficou de ré e tudo ali. É que o SpaceX fez. Inclusive os nerdola tão tipo, nossa, o cara pousou um foguete. Ele, né? Foi ele. Ele tava lá no piloto. Isso. Assim como quando sai uma atualização do Windows eu penso, poxa Bill Gates, você, sabe? Pô Bill Gates, aí você vacilou aqui nessa atualização. Muito cabaço, né? O Elon Musk acabou até com a frase maravilhosa que tinha antes, né, mano? Foguete não dá ré. Vou, irmão. Continua. Acabou. Agora foguete dá ré, mano. Foguete dá ré. Você pode voltar pro início. Dá pra gostar de SpaceX e achar ele um bosta. Não tem problema. Mas assim, a galera tá falando, peraí, a conta não fecha. Se você tá passando tudo isso de horas que se requer pra estar nesse nível do diabo, você claramente é um bilionário parasita mesmo que não trabalha. Ou você tá mentindo. Ou ele tá pagando alguém pra jogar. Ou alguém, ou você tá fakeando o que tem... Você tá jogando na conta dos outros aí. Aí já tem que avisar a Blizzard pra banir porque não pode. Caralho, cara. Olha que coisa louca, mano. O cara tá tentando ao mesmo tempo matar demônios e aí o planeta Terra. Tipo, ao mesmo tempo. Entendeu? Muito foda. Muito foda.